Chuvinha caindo aqui no sertão, chuvinha boa Aí galera, amanheceu o dia como Olha lá nosso viveirinho como é que tá Chuvinha pra dar uma refrescada boa, tá muito quente E aí meus amigos, segue o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje como vocês podem ver, amanheceu numa chuva boa Tá muito quente, é uma chuva abençoada pra dar uma refrescada aqui no clima Atrasou né, que eu tava, fiquei de pintar o telhado, essa lateral O telhado e as madeiras né, tentar fazer esse rodapézinho aqui Fazer esse rebocozinho aqui Mas só que chovendo não é melhor né, arriscar e perder o material Então durante a semana quando estiver bem quente Eu vou tentar finalizar né, ver se eu consigo fazer esse rebocozinho aqui do meu jeito Pintar as madeiras, pintar o telhado e aqui essa lateral Pronto, aí o viveiro vai ficar faltando apenas as portas e as telas pra gente inaugurar Acredito que daqui pro mês que vem Olha as burguesas lá cruzando Eu quero acredito que lá pro mês que vem, mês que vem eu quero tá começando a comprar as telas né Eu acho que mês que vem vou comprando de pedacinho E se Deus quiser a gente chega lá né, é o nosso objetivo que é inaugurar Que é inaugurância do final do ano né Espero que dê certo, meus planos é antes do final do ano Já quero entrar o ano novo com o pé direito Com uma renovada na minha criação E começar a comprar aves novas, começar a trazer conteúdo novo Quem sabe a gente consegue aí né, dar uma melhorada do nosso conteúdo Tentar trazer uma imagem melhor né Quando eu terminar de comprar tudo, me organizar, pagar minhas contas Aí eu vou buscar trazer uma qualidade melhor da imagem né Que muitos reclamam da imagem Mas galera, é as condições Como eu falo pra vocês A gente tem que agir assim A gente quer várias coisas né Eu quero várias coisas Mas não tenho condição de fazer tudo ao mesmo tempo Não tenho Vocês viram aí que esse viveiro eu tô gastando aí em volta dos mil reais E nem tá terminado ainda E era aquele negócio Imagem, viveiro, aves novas Eu tinha que escolher né Eu acredito que com um viveiro maior, uma reprodução maior Eu consigo trabalhar né Consigo fazer dinheiro aí com isso daí Pra gente tentar dar uma melhorada na imagem Dar uma melhorada na qualidade das aves Trazer aves novas Então esse viveiro foi a questão assim Eu paro pra pensar, fico refletindo Claro, já sugeriram né Teve umas 5 ou 6 mensagens aí Sugeriram pra tá deixando pizza aí Mas como vocês sabem Eu não sou de tá pedindo dinheiro Eu não sou de tá aqui me lamentando Quanto a realidade A realidade é que eu não tenho muito Pra tá comprando tudo de uma vez Então é por isso que eu trago as coisas aos poucos né Comecei a criação com apenas um viveiro Hoje eu tenho aí Tem um, dois, três, quatro, cinco E agora o grandão de alvenaria Seis viveiros Tenho algumas gaiolas Então tudo isso eu fui conquistando De pouquinho Sem tá pedindo Sem tá se lamentando Vou fazendo aos poucos Por que não pedir o Pix A ideia é maravilhosa Pra ajudar a terminar o viveiro E tudo é uma ideia maravilhosa Mas só que eu vejo os dois lados da moeda né Não é muito bem aceito Eu acompanho outros canais aí Não só de periquita E vejo quando falo em Pix Começa as mensagens negativas Deixa o sarrafo E tá tirando proveito E isso e aquilo E tá assim Eu tenho força Eu tenho determinação E vou fazendo o meu viveiro De acordo com as minhas condições né Eu não vou aqui tá pedindo Pix Eu acho que tem coisas mais importantes Que tem gente aí Que não tem um quilo de arroz Pra comer no dia a dia E eu não vou tá aqui Pedindo Pix Essas coisas Claro a ideia foi maravilhosa Eu agradeço de coração Pela sugestão Pelo apoio né Teve uma síntese de mensagem Falando sobre isso E eu fico pensando Esse lado negativo das coisas né De 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 Claro Vamos dizer que de 10 8 Tá sempre ali ajudando Não está com vontade A determinação Com 1, 2, 3 reais De boa Mas ali tem 3, 4 Que vai tá Sempre ali pra tá xingando Botando você pra baixo Então eu não quero isso Eu prefiro tá trabalhando Correndo atrás E construindo aos pouquinhos É Com meu Deus Eu chego lá Então gente Bora pro vídeo Né Hoje eu quero falar pra vocês Aqui Como tá na descrição do vídeo Sobre a questão da reprodução Esse vídeo é mais pra você Que tá chegando agora No canal né Vamos dar essa atualizada Tem vários vídeos sobre isso Mas eu sempre tento Sempre Todo dia é um aprendizado Todo dia eu vou renovando Vou aprendendo E quero tá trazendo E quero tá trazendo essa informação Dividindo com vocês Que também Tão chegando agora E perdeu Esse vídeo Então a questão da reprodução É algo que não é difícil Muitos aí Vem ver 3 meses 4 meses 4 meses Não consigo reproduzir Reprodução Não é difícil Periquito Eu acho que é uma das coisas Mais fáceis Pra você reproduzir É Só em você olhar Você olhar As suas aves Você vai determinar Através do olhar Se vai dar certo Ou não As suas aves Muitos se confundem Acham que periquito É só colocar Um macho Coloca uma fêmea Pronto Espera 2, 3 meses Vai tá reprodução Às vezes Às vezes Pode dar certo Essa questão Mas é Mais complicado Esse caminho De você Dar o tiro no escuro Colocar ali E esperar pra sorte Como vocês viram aí Quem tá me acompanhando Esse machinho Eu tirei Lá do viveiro É um machinho novo aí Que eu nunca Cruzei com nenhuma outra ave Tava lá parado E eu peguei ele Coloquei junto Com aquela A fêmeazinha Que acabou arrancando As penas dos peitos Pra forrar o ninho E como eu pesquisei Em alguns canais Pesquisei também Blogs e coisa É do tipo assim Dependendo do jeito Que a fêmea arranca As penas Muitas vezes Nem nasce Muitas vezes Nem nasce E eu fiquei Já tá mais de 3 meses Já comprei Aquela vitrine Pluma Já fiz de tudo Todo tipo de fruta Verdura Já reforcei E nada das penas Dela nascer Então eu ligo Ao fato Do jeito Que ela arrancou Pode ter Atingido ali A raizinha das penas E acaba E não consegui Tirar mais filhote Com ela Acho que eu só tirei Bem 1 ou 2 Minhada de sucesso Com ela E quero voltar A tentar reproduzir Ela Que é uma ave Bem interessante Então meus amigos A reprodução A reprodução É uma coisa Bem simples De você determinar Não é só você chegar E jogar Aqui Joguei duas aves Pronto É casal Não é assim que funciona Tem que ter uma interação Meus amigos Você tem que perceber A entrosação Dessa Entrosamento Entrosação não Entrosamento Das duas aves Uma ave Tem que se ligar A outra Não é aquela ave Como eu vejo Aí 3 meses Meu macho Está batendo na fêmea E não sai nada Então você já está Me falando Que está de errado Macho batendo na fêmea Quem já se viu Um macho Batendo na fêmea E de repente Ela vai querer cruzar Com ele Não Existe Pode ser Que ele comece A bater Porque você está Comprando na casa De ração Ali avulso E ele começa a bater Quando passar Uma semana Duas Que as duas Estão se acostumando Junto Aí sim Pode ser Que venha Ter a aceitação Das duas Aves Para poder Vim a reproduzir Não é só chegar Jogar as duas Aves na gaiola Pronto Vai ter reprodução Tanto é que tem gente Que fala que Tem mais de um ano Com um casal Que na verdade É um casal Só de macho e fêmea Não é um casal Mesmo para reprodutor E acaba dizendo Que passa mais de ano E não sai nada Então justamente Pode estar acontecendo isso Você pode ter duas aves Que apenas estão aí Como um macho e uma fêmea Não é casal Casal não é só Que é macho e fêmea Casal O que eu quero dizer É um casal reprodutor Que está ali Para estar trazendo filhosos Qualquer hora Que você bota a caixa Vem filhosos Então um casal Passa mais de um ano O macho já chegou Já dá aquele carinho A ela Beijinho Então daí Você vai ter noção Que as duas São uma ave São um casal formado Para reproduzir Mas quando você Tem aquele entrosamento Tem aves que passam Dois anos Junto e não saiu nada Pode desfazer Meus amigos Se a sua ave Precisa de seta A um ano Para ficar pronta Se for filhote E Pouquíssimo tempo Sem formar casal Ela está reproduzindo Aqui vocês podem ver Eu não vi cruzando Então não posso afirmar Que vai ter ovos galados Não fiz ovoscopia ainda Não estou mexendo Vou tirar agora Para mostrar a vocês É duas aves Que eu juntei Recentemente Eu vi o entrosamento No início Até que não No início Eu até pensei Em retirar esse macho Porque eu via A fêmea no poleiro E um macho No piso da gaiola Quando ele subia Ela derra nele Então eu fiquei Nossa Eu acho que não vai ser Casal Eu vou perder tempo Mas insisti Deixei aí Quase um mês Quase quatro semanas Deixei quase um mês Os dois juntos E quando eu vim Dar uma olhada Mostrei para vocês Em alguns vídeos A fêmea já raspando A caixinha E eu percebi Quando a fêmea Começar a entrar Na caixinha Começa a raspar Logo logo Ela começa a ceder Para o macho E começa logo A vir um acasalamento Outro exemplo É esse casal aqui É a branquinha Como vocês sabem Ela é a fêmea Daquele outro branco Tirei até um filhotinho Com ela Apenas um filhote Nasceu deles dois Então resolvi experimentar Com outro macho Ela Para ver Hoje ela está Com três filhotes Mas como vocês sabem Está muito quente Está muito quente Muito quente É outra pergunta Que me fizeram GV Nesse calor Nesse tempo quente Consegue reproduzir? Consegue Você consegue reproduzir Agora Reproduzir Que eu digo assim Você consegue tirar os filhotes Se vai Sobreviver Até sair da caixa Que vocês sabem Que assim que nasce Tem um longo período Até eles deixarem A caixa Aí já é outra história Está muito quente Aqui Quem é do nordeste Eu sou do nordeste Pernambucano Aqui da cidade de Salveiro Está muito quente Hoje que vem cair Uma garoazinha Vem dar uma chuva boa Essa noite Que me refrescou Mas gente Está muito quente Perdi muitos filhotes Tanto é que Aquele casalzinho Que eu estava com eles Já está aqui O casal que eu digo Que é o casal de ouro É um desses dois É o verdinho E aqui a fêmea Aqui os dois Está vendo Que ela chegou Então é desse jeito Que eu consigo identificar Quando eu chego Numa casa de ração Quando eu vou comprar Se eu quiser comprar Um macho ou uma fêmea Eu chego na casa de ração E fico observando Se eu não for A procura de alguma cor Especial Específica Eu fico observando De longe Fico observando Qual das aves Tem mais ligação Entre o macho e a fêmea Aquela que tem mais ligação Mais afinidade Afinidade O que é isso? Aquelas aves Que ficam bem próximas Você viu que a fêmeazinha Ela veio até o macho Deu uma bitoquinha nele E você viu Que eu acabei de descobrir Quem era um macho Tem dois verdes Com um agora no ninho Olha lá E a gente acaba descobrindo Que é um casal Então Quando você for Numa casa de ração Para escolher Escolha aquelas aves Que tem mais a proximidade Você vê Tipo um macho ou uma fêmea Se beijando Um macho ou uma fêmea Um macho de um lado E a fêmea vai atrás dele Esse é o segredo Para você escolher Na casa de ração Lembrando Que tem que ter cuidado Tem que ter cuidado No quesito De ser irmão Pode acontecer Como eu faço aqui Eu junto 10, 20 filhotes E entrego num lugar só Então muitas vezes Pode você estar comprando Irmãos E não é legal Você estar cruzando Irmãos Até um tempo desse Eu não gostava de cruzar Também Filho com pai E eu acabei descobrindo Que não é um cruzamento errado É até um cruzamento legal De se fazer Para você estar apurando A raça A sua raça ali Você faz o cruzamento Da filha Mais o pai E assim você vai apurar o sangue Vai trazer um sangue puro Para a sua criação Pelo menos foi o que eu Acabei entendendo Nessas minhas Lidas aí Pela internet Tem vezes que eu paro Fico lendo Fico estudando Mais sobre as aves E acabei descobrindo isso A questão Do cruzamento Entre o pai e a filha Para estar apurando A raça Então meus amigos É mais isso Tem que ter cuidado Se você falar Ah GV Eu já tentei cruzar Na gaiola Não consigo Faz um viverinho Galera Um viverinho desse Bem compacto Você vai o tanto de aves Que tem dentro dele Um viverinho de cano PVC Você vai gastar Menos de 100 reais O mais caro é a tela Mesmo Você vai gastar Menos de 100 reais E aqui você pode botar O tanto de aves Que tem dentro Era só colocar a caixinha aí E torcer para dar certo A questão da reprodução E é um vivero compacto Você pode fazer De acordo com o tamanho Do seu cômodo Para quem mora em apartamento Ou mora em outra coisa Faz um vivero Do tamanho do seu espaço Isso é besteira Aqui é tudo O tamanho da minha cabeça Aqui eu fiz De acordo com o que eu achava Eu queria tanto disso Tanto daquilo E acabei formando Esse viverinho aí E é um vivero Que você não vai ter erro Ah GV Mas eu não quero criar Em gaiola Eu não quero criar em viveiro Eu quero criar na gaiola Então aqui O viveiro vai ser útil Para você que não tem experiência Coloca aqui Quatro fêmeas Quatro machos Deixa aí por algumas semanas E dessa semana Você vai determinar Como eu vou conseguir Identificar Quem realmente É casal de quem Você vai procurar O macho e a fêmea Que está se beijando O macho e a fêmea Que está mais entrosado E com isso Você separa Separa esses dois Coloca na gaiola E pode esperar Que vai ter sucesso Então seguindo Essas dicas do GV Eu garanto a você Que você vai ter reprodução Aí sem medo Agora se você ver Aves batendo uma na outra Aves que Não tem ligação Aves que não quer saber Uma da outra Meus amigos Pode separar Que você vai perder Só o seu tempo Vai perder seu tempo E não vai acabar Saindo nada Então meus amigos Aqui Ainda está a verdinha De castigo Essa verdinha aqui É problemática Se eu colocar Junto do viveiro Ali com as outras Ela vai causar briga Ela vai bater Nas demais aves Que é a verdinha Problemática Essa ave aqui Muitos criadores Eles ou deixam Na gaiola Ou simplesmente Passam para frente Tiram do plantel Porque como eu digo É a ave problema Ela é uma ave problemática Ela é bastante agressiva O temperamento dela E ela acaba Batendo Machucando as outras aves Aqui segue ainda Não tem nada Aqui nessa caixinha É o nosso face amarelo Vai ser uma das aves Que eu vou querer Soltar lá no viveiro Para tentar tirar Aves diferentes Mutações diferentes Aqui está a branquinha Com esse machinho aí Eu queria muito Tirar filhotes com ele Eu acho ele Uma ave linda Eu acho ele Um macho bonito E eu queria muito Tirar filhotes com ele Tem três filhotinhos aqui Depois eu trago Um vídeo para vocês E como eu falei No período quinto Nasce Agora se vai sobreviver É outra história Então para a gente Encerrar o vídeo Eu vou acabar mostrando Um ovinho Desse casalzinho aí Vocês podem ver Um sinal Olha que um sinal Para você ver Quando as aves É casal Um macho Dando comida Na boca da fêmea Cuidando dela E ela pedindo Então vocês prestem atenção O quanto Há entrosamento Nas duas aves No início Era brigas As duas aves brigavam Uma ficava afastando A outra E com o passar do tempo Durante aí Acho que um mês Começou ter essa ligação Vocês estão vendo A ligação que há Entre os dois E isso daí Acabei insistindo Porque eu queria muito Olha o porte O porte Dessa ave Aqui A estrutura dela É uma ave Que pode me trazer Filhote Um filhote de porte Filhote estrutura Uma estrutura elegante E eu queria muito Cruzar ele E acabou dando certo Para a gente Encerrar o vídeo Com chave de ouro Vou estar trazendo Para vocês aí Abrindo a caixinha dela Para a gente ver Como é que está Então meus amigos Vamos abrir Essa caixinha Vamos ver Como é que está O macho Está aqui Ele é a primeira Ele é a primeira Primeira vez Que ele está cruzando Já tem dois Ovinhos aí Na caixa Olha o jeito É a primeira vez Dele com ovinho Não vou estressar muito Mas como vocês viram Aí é o jeito Cobrindo os ovinhos E é o macho Primeira vez Com a fêmeazinha Possivelmente Possa ser que esteja galado Esses ovos São ovos recentes Não adianta Fazer ovoscopia agora Eu gosto mesmo De fazer ovoscopia Quando tem 6, 7 dias De posto Esses ovos E recente assim Eu nem faço Que não adianta Muitas vezes Tem gente Que faz ovoscopia Com pouco tempo E acaba Fazendo errado Porque não vai dar Para determinar O ovo vai estar bom E você Que não tem experiência Faz antes do tempo Vai dizer que não tem nada E joga o ovo O ovo galado Porque não tem experiência Então A ovoscopia Eu só faço De 6, 7 dias em diante Para ter a certeza Então meus amigos Espero que vocês gostem Foi um vídeo aí Explicativo Como tentar Como fazer A reprodução De suas aves Como tentar Formar casal Como reproduzir Então isso Não tem segredo Não tem segredo A ave A ave Que tem entrosamento Das aves Pode colocar A caixinha Coloca as aves Na gaiola Viu entrosamento Pode colocar a caixinha Fêmea começou A Entrar na caixinha A raspar Pouco tempo O macho começa A cruzar com ela A GV Quando eu vou saber Que ela vai colocar ovos Olha Olha embaixo da ave Se tiver todo peladinho Tiver todo peladinho Ali debaixo da ave Com certeza Ela vai estar colocando Ou vai estar próximo De colocar seus ovos Muitas vezes Você vê agora Você olha para baixo Está todo cheio de pena Embaixo dela Mas quando ela vai estar Próximo de colocar Ou já está colocando Ali vai ficar todo peladinho E daí você vai saber Quando Ou se ela já está colocando Então meus amigos Espero que vocês gostem De mais um vídeo Do GV Quero fazer o convite Para você Que ainda não faz parte Do canal Vem conhecer esse mundo Trago sempre dicas Para vocês Sobre essas maravilhas E eu peço a vocês Que ainda não é inscrito Me ajudem a estar batendo Esses 14 mil Está bem próximo E é isso Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir